Outra coisa importante é o monitor. O monitor, o vídeo, é de fato um periférico de saída. E quando a gente fala do monitor, ele também tem a sua exceção. A princípio ele é periférico de saída porque ele mostra as imagens que já foram processadas pela CPU. Assim como a impressora é periférico de saída porque se está imprimindo, é porque aquelas informações já foram processadas pelo computador. Perfeito. Mas, atenção, se o monitor for touchscreen, toque na tela, aquele tipo de monitor que tu pode tocar na tela para realizar operações de envio de informações para a CPU processar, aqui ele é de entrada e saída porque eu posso tocar na tela para enviar informações para a CPU processar, mas ele também me mostra na tela, no vídeo, o que já foi processado. Então, o vídeo, o monitor, é considerado um periférico de saída. Mas, se for touchscreen, se for toque na tela, vai ser considerado um periférico de entrada e saída simultaneamente. E isso é bem relevante para a prova também, certo? Outra coisa também legal da gente pensar. A tela do monitor, o seu tamanho, é medida em polegadas. Então, quando tu vai comprar um monitor, quando tu vai comprar um vídeo, é muito comum a observação do tamanho da tela. E aí, dizem lá, eu tenho um monitor de 20 polegadas e 22 polegadas, de 42 e de 46 polegadas e por aí vai. Então, a tela, o tamanho da tela é medido em polegadas. No entanto, a resolução da tela é medido em pixels. Quando eu indico pixels, é para a resolução da tela, não é para o tamanho da tela que esse é medido em polegadas. Mas a resolução da tela, do monitor, vai ser medido em pixels. Lembra? Pixels são os pontos que formam uma imagem digital, como aqui eu estou mostrando nesse monitor, certo? Outra coisa. Existem tecnologias, assim como existem de impressoras, também existem várias tecnologias para a construção de monitores. Eu boto aqui os monitores CRT, a sigla LCD, plasma, LED ou LED ou EL. Todos esses são exemplos de tecnologias diferentes para a construção de monitores, de vídeos, que a gente pode usar no nosso computador. Professor, mas como é que são esses monitores? Vamos observar. Aqui eu tenho um monitor CRT, que se chama CRT, a sigla CRT vem de tubo de raios catódicos. Professor, o que é isso? O monitor CRT é aquele grande, volumoso, pesado, que é justamente grande, volumoso e pesado, porque tem um tubo que emite um feixe de elétrons para exibir a imagem na tela. Então, quando nós falamos de um monitor CRT, lembra daquele grande, pesado, volumoso, mais antigo que a gente utiliza, certo? Esse é o monitor CRT. É uma tecnologia para a construção de monitores. Como eu disse, tubo de raios catódicos. Temos também os monitores LCD, que são os monitores de cristal líquido, já bem mais leves, mais fáceis de transportar. Então, LCD, monitor de cristal líquido. Bem interessante também nessa avaliação. Temos outra situação, o monitor plasma. Plasma é um tipo de monitor também, usado tanto para televisão, um aparelho de TV, por exemplo. Pode usar essa tecnologia também, claro, assim como LCD e CRT. Mas temos também os monitores de computador, com a tecnologia plasma. Uma outra tecnologia para implementação de monitores, bem moderna. Hoje em dia, todo mundo quer um monitor LED. E aí tem variações da tecnologia LED. Tem LED só, claro. O nome da tecnologia para construir esse tipo de monitor. Mas tem também os monitores OLED, que é LED orgânico. Que é uma variação da tecnologia LED. Tem também OL, que é outra variação da tecnologia LED. AMOLED, AMOLED, também é uma variação da tecnologia LED. Mas tudo é LED. Então, quando nós falamos de monitores, também tem a tecnologia do LED e as suas variações. Como eu disse, OLED, OL, todas as variações de monitores de computador com a tecnologia LED. Professor, mas por que isso é relevante para a prova? Bem, porque quando a gente vai avaliar se o monitor é periférico de entrada e saída, lembra que a gente pode ter, a princípio, só dito monitor, vídeo. E aí é só periférico de saída. Mas, se ele citar o termo monitor touchscreen, ou toque na tela, aí sim eu vou dizer que é um monitor de entrada e saída. Quer dizer, um periférico de entrada e saída. E nesse caso eu faço uma pausa. Não importa se a tecnologia é CRT, aquela mais antiga, o monitor grande, volumoso, que tem aquele tubo. Não importa se é LCD, de cristal líquido, se é plasma, se é LED ou LED. Todas essas tecnologias aceitam monitores touchscreen. Então, tem monitor touchscreen LED? Tem. Plasma? Também. LCD? Tem também. E, professor, CRT, aquele antigão, tem touchscreen? Tem também, por incrível que pareça. Então, nós temos monitores touchscreen, que são periféricos de entrada e saída, para as várias tecnologias que aqui nós descrevemos. Seja CRT, LED ou LED, não importa. Para tudo isso, temos tecnologias de monitores, então, seja ele touchscreen, seja ele não touchscreen. Só tem que cuidar quando tu vai responder periférico só de saída, só monitor, ou de entrada e saída, os monitores touchscreen. Temos... Tchau. 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 Tchau.